Me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na minha porta Hoje eu saí despreocupada, sem hora pra voltar Avisa minha mãe pra ela não me esperar Vou dormir na minha amiga e hoje é só sucessada Com a camisinha no bolso e a boquinha liberada No futuro eu não sei, só sei que eu sou tiete No fevo da Ludmilla atrás do trio da Ivete Eita! Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na minha porta Me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando em golpe palca Me solta, me solta, me solta, me solta Tchau, tchau.